Que o Tyler é a prova viva, que eu carrego os ovos de ouro Que raios, tempestade tá por vir, mas eu compro 10 eus Nunca se esqueça, você pra mim é um problema seu Essas grupos querem 10 mil de pensão e o advogado delas quer ter um filho meu Verso, Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! Eu tô ficando doido Você quer o Larry? É Larry mesmo? É Larry né? Pode falar É 30 segundos, quer começo? Boa noite, boa noite, boa noite batalha dona Rosa! Joga a mão pro alto e solta o beat de Eduva Quero aquela vibe, vamos quebrar tudo certo? Aquele né? Paz da pôr Olha o freio! Pace cara no creio! É o freio! Pace cara no creio! Tirou, tirou teu cree da pôr! Rame o crédito vládio cé closely Rame o crédito 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 Sentimento toma conta do meu coração Porque eu acho que isso daqui mano traz amor Eu não faço isso de coração Cê tá ligado, meu mano, que eu não paro pra compor Eu faço essa minha boa improvisação É por isso, meu mano, que cê vai ver o fervor Eu sei que se eu vou, galera, e mais vou te espancar, meu mano Então let it go, pega esse bom Sabe muito bem, meu mano Dessa daqui, truta, eu te retiro Pode ter certeza que eu paro e respiro Quase que eu miro, não quase miro Por isso, mano, que eu venho e te retiro Daqui, sabe muito bem, truta, que eu faço esse verso Mano, exerço minha função de MC Agora vai, faz a sua vez Eu tô ligado, mano, que cê tem verso bom Mano, me trate até como freguês Quero ver se você tem o dom Ai, meu parceiro, vai chegando lá pro ano 2000 Porque eu não sei rimar Eu vou tentando levantar em caixada Eu vou tentando fazer o gol Alguma coisa pra rimar Eu sou o Casimiro, eu fico em casa Tentando admirar os caras Mas eu não tento fazer uma improvisada Eu só tento vir demonstrar minha alma Eu vou chegando na improvisação Vou tentando ir Grêmio, prazer Corinthians Irmão, eu não sei o que eu vou falar Eu só não consigo mandar um ataque da hora Porque eu não sou uma pessoa ofensiva Eu sou uma pessoa pacífica Só que quando é minha, eu não tento rimar Vamos de jogo Aquele foi mata na roda De quem começou pra quem terminou Garando pra quem gostou das rimas do Kunt Ok, garando pra quem gostou das rimas do Larry Já volta aqui De logo, 3, 2, 1 Kunt 1 a 0 Perdoe Não está perdido Mas não é familiar Dá um passinho pra trás, por favor Por favor, dá um passinho pra trás Principalmente a galera aqui do meio Dá um passinho pra trás aqui Volta aqui, vai, meu E vai Joga o beat, joga o beat Joga o beat Tchau, Namin Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O que vocês querem ver? Sangre! E o que vai escorrer? Sangre! 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 Meu parceiro, eu te acompanho desde 2018 Quando você começou na aldeia Eu comecei sempre admirando Mas eu não sei o que eu vim fazendo a porra nesse ponto Eu só coloquei meu nome na zoeira pra ver se eu tenho concreção mais um pouco Mas eu vou tentando mandar improvisado Eu vou chegando em você e sempre que eu te admirei Mas eu não vou tentar me sabotar Porque eu sempre vou tentar fazer alguma coisa da hora Sempre ouvindo racionais lá no fundo do carro do meu pai Sempre tentando levar uma levada da hora Escutar uma cultura que não é minha Mas eu tento levar A rua é de todo mundo E é isso É isso, é isso Você sabe que você é o guia, vai mudar bem, esse é o critério Você sabe muito bem, meu mano, que eu faço essa guia, gruta Eu nem sou um gênio, eu só coloco essa camisa porque admiro o humano do Grêmio Tá tranquilo, você tá ligado, meu mano, que agora chegou ciente Você falou que é um cara pacífico, então eu vou também pacificamente Você sabe muito bem, mano, faço improvisação da hora Isso foi tipo uma conversa de podcast legal, sabe que você me leva como inspiração Juradas, 3, 2, 1 Cante passando para a próxima fase, certo? Mas aí, rapidez, mano, papo lá, tá? Muito barulho pro Larry, certo, família? Tá ligado? Jardim, Lari, 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 Lari Paco reto, meu mano, Paco reto É mó difícil, mano, você dá o nome pra vir aqui, tá ligado? E é tantos MCs, olha esse mar de gente, mano Você quer participar da parada, você dá seu nome Mas nem bota tanta fé que você vai, tipo, ser selecionado, tá ligado? O mais difícil é subir no palco, mano Se tiver alguém com vontade de rimar, sobe no palco Que na semana que vem você já vai estar disposto pro resto da sua vida, mano Tá ligado? Eu fui assim, mano Eu fui assim Eu fui assim, não tive referência nenhuma de batalha de rima Nenhuma na minha família, nem amigos, nem nada, mano Nada, nada, nada Dei meu nome uma vez, não sabia rimar Não sabia rimar, não sabia completar as rimas Tá ligado? E hoje faz uns nove anos já que eu tô fazendo freestyle, mano Então leva o bagulho a sério, mano Demorou? Só pra poder falar, mano Falei o bagulho na zoeira Porque é em questão, tipo, meus amigos ali ficavam usando a minha cara E falando que eu tô falando de uma ação em questão de... Vem ver isso, rapazão Não vou me estender tanto porque tem mais um show aí, mano